Patrão do céu, você não acredita, a Vitória tá dormindo no trabalho de novo. Como assim, Keila? Ela tá dormindo no trabalho de novo? Mas então, patrão, você tem que tomar uma providência, não é justo eu ficar trabalhando e ela ficar dormindo no serviço. Não é querendo ser faladeira, não, mas ela chega atrasada, sai mais cedo e eu tô trabalhando sozinha, ela fica dormindo. Eu sei que ela tá aqui mais tempo que eu, ganha mais do que eu, mas não é justo, não é justo eu trabalhar e ela ficar dormindo. Keila, pode ficar tranquila, tá bom? Porque eu vou tomar uma atitude, eu vou lá agora conversar com ela. Então vá, patrão, toma uma atitude, porque isso não pode ficar desse jeito. Tá bom, Keila, eu vou lá então, tá bom? Elayne, acorda, dormindo no serviço de novo? Nossa, patrão, me desculpa, é que eu tô muito cansada. Tá muito cansada, né? Olha, é melhor você me explicar o que tá acontecendo. Eu recebi informações que você está dormindo no trabalho, você tá chegando atrasada, saindo mais cedo. Então se você não me explicar e a gente resolver esse problema, eu vou ter que mandar você embora, Elayne. Então, patrão, eu vou te contar o que que está acontecendo comigo. Eu procurei outro trabalho pra mim conseguir uma renda extra, sabe? E eu estou trabalhando à noite, chego em casa tarde, tenho que acordar cedo pra vir trabalhar aqui também. E acaba que eu estou muito cansada. Então eu começo a fazer o serviço aqui da sua casa, eu acabo dormindo de tanto cansaço e sono que eu estou. Mas eu estou fazendo tudo isso pra ajudar minha mãe. Ela vai perder a casa dela. Eu não quero nunca que isso aconteça. Ela é uma mulher muito batalhadora, trabalhou todo esse tempo pra dar do bom e do melhor pra mim e pros meus irmãos. E eu quero retribuir de alguma forma, eu quero ajudar ela, pra ela não perder essa casa. Então por isso que eu estou trabalhando tanto, patrão. Mas é pra mim conseguir esse dinheiro e ajudar ela. Ela é uma mulher que me ajudou muito e eu quero retribuir de alguma forma. Mas por isso, patrão, eu quero te pedir perdão e pode ter certeza, é temporário. Eu só vou trabalhar algum tempo, conseguir o dinheiro, ajudar ela e depois vai tudo normalizar. Eu vou começar a trabalhar aqui no horário certo, não vou ficar dormindo. Então por favor, patrão, me perdoa. Eu prometo que isso vai melhorar, por favor. Meu Deus do céu, Elane, isso não pode acontecer. Eu não admito isso não. Pega suas coisas e pode ir embora pra sua casa. Não, patrão, por favor, não me manda embora não. Eu preciso tanto desse emprego. Se trabalhando está difícil, imagina sem trabalhar. Por favor, me dá mais uma oportunidade. Mas quem disse que eu vou te mandar embora, Elane? É claro que não. Você trabalha há cinco anos aqui na minha casa. Eu não poderia fazer isso. Na verdade, eu vou te dar um mês de férias. As férias desse mês vão ser da Keyla. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar as férias pra você e no mês que vem a Keyla pega as férias. Nossa, não acredito. Eu achei que ele ia mandar ela embora e ele dar férias pra ela no meu lugar ainda. Ah não, ele agiu totalmente errado. Olha só, Elane, eu vou adiantar três meses o seu salário, tá bom? Você não vai trabalhar esse mês, mas eu vou te garantir o dinheiro das férias e vou adiantar mais três meses pra você poder organizar as suas despesas, ajudar a sua mãe nessa situação difícil. E aí no mês que vem você volta, tá bom? Olha só, nesse envelope aqui, eu já separei a quantia. Você pode abrir e conferir, tá bom? Eu espero que esse dinheiro te ajude, de verdade. Nossa, patrão, mas aqui tem muito dinheiro. Olha, eu acho que eu vou ficar só com esse aqui, que é o dinheiro das férias. E esse aqui você pode ficar, patrão, porque eu não vou dar conta de pagar o senhor, não. Não, Elane, que é isso. Pode ficar tranquilo. Esse dinheiro aqui, ó, é pra você. É o mínimo que eu posso fazer. Você tem todos esses anos já, ajudado a minha família, tem ajudado aqui em casa. Isso aqui, ó, é uma retribuição. Por tudo de bom que você tem feito. É ser o mesmo, patrão. Nossa, o senhor não sabe o quanto o senhor está me ajudando com esse dinheiro. Vai dar pra me ajudar a minha mãe a pagar a casa dela. Nossa, muito obrigada, patrão. Eu fico feliz por estar te ajudando. E olha, o que você ia fazer aqui na casa, o que você ia limpar, pode deixar. Eu vou pedir pra Keila fazer isso aqui. Você pode ir pra sua casa, pode começar as suas férias agora, tá bom? Vai lá ajudar a sua mãe. Nossa, patrão, muito obrigada. Eu vou sair daquele emprego e pode ter certeza, eu vou descansar, vou pagar as minhas contas. E mês que vem eu vou estar aqui te ajudando no que for preciso. Vou dar o meu melhor aqui na sua casa, tá bom, patrão? Muito obrigada, só tem que te agradecer. Tá bom, pode ir lá. Deixa o avental aí. Tá bom, patrão. Tá aqui, viu? Tchau e muito obrigada, patrão. Espero mês que vem, viu? Viu. E aí, pessoal? O que você achou da minha atitude? Eu fiz certo em ter ajudado a minha funcionária? Se fosse você no meu lugar, você iria ajudar ou ia mandar ela embora? Deixa aí o comentário.